O que será que é pior de tudo? Um sacerdote abusar de criança. Aí o mundo está no fim. Criticou os bispos americanos pela maneira como trataram os escândalos. Então alguém aqui levou a cor, mas é feito assim todo mundo. Não é só lá. Com dois bilhões de dólares. As indenizações judiciais. É perto de quatro bilhões de reais. Não é milhões, é bilhões. Muito dinheiro. Agora pronunciamentos. Bom, por que esse pedido de perdão? Porque havia um mal-estar. Então diplomaticamente teria que nivelar isso. Isso foi nivelado. Precisava dar uma explicação, uma justificativa. Tá bom, agora isso aí foi resolvido. Diplomaticamente. Para poder avançar nas outras coisas. Do mesmo modo como João Paulo II pediu perdão aos judeus no ano 2000. Foi acho que em março de 2000. Esteve lá. Pediu perdão por causa dos erros da igreja. Que a igreja cometeu no passado. E depois disso abriu espaço para a aliança entre os judeus e o Vaticano. Hoje, quem mais quer essa aliança são os judeus que o próprio Vaticano, eu acho. Bento XVI na Casa de Bush. Na Casa Branca. Pronunciamentos dele lá. Bom, elogiu os Estados Unidos. Agora entendam bem o seguinte. João Paulo II volta e meia dava alfinetadas nos Estados Unidos. A intenção de João Paulo II era fazer aliança com a Europa. Tanto que ele fez muita força para que a Constituição Europeia constasse ali um artigo. Mais ou menos assim. Que a Europa, a pujança da Europa hoje é fruto do seu passado cristão. Uma coisa mais ou menos assim. Eu pensei, bom, isso é uma coisa bem inocente aqui, que tem a ver. Mas o presidente da França, ele disse, não, nós não queremos esse artigo aqui. E são dois motivos. Primeiro, porque a França é um país secularizado desde a Revolução Francesa. E nós não queremos unir Estado com igreja. Opa, então tem coisa por trás disso. Segunda coisa, ele disse, aqui na Europa existe mais de uma igreja agora. E nós não podemos ter uma igreja oficial. Então presta atenção. Esse acordo assinado entre o Brasil e o Vaticano. aprovado agora essa semana no Senado. Que foi para a sanção do presidente. Certamente vai ser aprovado ali. Sem dúvida. E ele é um acordo inocente. Só aprova aquilo que já existia antes. Só que tem alguns detalhes. Primeiro, agora tem que ter educação religiosa nas escolas públicas. Coisa que eu acho que não devia ser. Porque em escola pública, ela não é confessional nem nada. Numa escola de igreja, ali tem mais do que ensinar a doutrina daquela igreja. Quem não quer aprender aquilo, vai na outra escola. Escola pública, no entanto, não se devia ensinar religião nenhuma. Ou todas. Mas como é que tu vai fazer isso? Então ali é pública. Ali não tem que ter religião. Nem adventista, nem católica, nem espírita, nada. Certo? É pública. Se quer estudar religião, vai estudar onde quiser. Não ali. Eu digo, como é que tem ensino religioso obrigatório nas escolas? Vai ter ensino, só facultativo para quem quiser ouvir, né? Bom, vejam bem. Para ser professor de religião em escola pública, tem que ter concurso. Tem que passar por concurso. É pública. Só dá aula quem tiver concurso. E formação na área. Por exemplo, o pessoal da Umbanda. São minoritários aqui no Brasil. Tem alguém que será formado ali na área deles para dar aulas na... Não tem, né? Nem nossa igreja, que é presente em todo... Em Juiz, não tem ninguém formado lá. Então não vai ter. Então, quem é que vai... Porta Bela, isso sobra para as grandes igrejas que tem gente formada nisso. E faz o concurso e passa. Mas outra coisa interessante que no artigo 18 ou 19, não lembro bem, lá está escrito que as altas partes poderiam fazer adendos. Ou seja, o presidente do Brasil e o secretário-gero da Santa Sé poderiam fazer adendos. Que adendos? Bom, vamos ver isso. Essa concordata, o tipo assim, foi feita já com 100 países em torno disso. E reconhecimentos interessantes. A igreja é reconhecida, as outras não são. Legalmente. Então tem um privilégio além disso. Mas não vou falar muito sobre isso. Bom. Amigos dos Estados Unidos. Modelo de funcionamento que deverá ser imitado também na Europa. João Paulo II tentou com muito empenho fazer a aliança com a Europa. Eu falei antes daquele artigo, né? E não conseguiu por dois motivos. Um, que a França não deixou. E o segundo motivo é que a Europa não se une. A Europa são 27 países e não conseguem se unir num país só. Se conseguisse, teria um PIB, um produto interno bruto, um pouco maior que os Estados Unidos. Seria, portanto, a maior nação do mundo. Não é? No entanto, não consegue. São países pobres, países ricos, etc. E não se entendem, nunca. Tem uma constituição e por pouco não se uniram. Tem uma constituição, tem todo um esquema de governo e tudo mais. Tem moeda própria, fora a Inglaterra que não entrou. Mas aí tinha que fazer um plebiscito para o povo aprovar. E foi de país em país sendo aprovado. Bateu na França, o povo francês votou contra. Caiu na estaca zero. Veja só. E aí o João Paulo II faleceu, entrou o Bento XVI, esqueceu a Europa e está fazendo aliança com os Estados Unidos. Agora a profecia está começando a se cumprir. Isso aqui é muito bonito. Eu vou ficar mais para cá. Daqui a pouco eu quebro alguma coisa. Que eu mexo muito. Não, vocês não são coral nem nada, mas eu fico fazendo assim. E já elogiou o modelo americano de relacionamento, sugeriu, enfim. Ou seja, ele está dando uns puxões de orelha na Europa, viu? Agora eu faço aliança com os Estados Unidos, e se não quiseram. A gente é... Bom, irmãos. Vamos supor o seguinte. Que tenha... Ontem eu saí à rua e dei uma caminhada. E encontrei um pedinte e eu dei uma esmola para ele. Eu dei um centavo para ele. O que vocês acham disso? Bom, irmãos. O quanto que os Estados Unidos... O PIB dos Estados Unidos é em torno de 15 trilhões de dólares. Está quase isso. Não é pouca coisa. O PIB do planeta é 54 trilhões de dólares. Vai para 55 por aí. O PIB do G8, que são os oito países mais poderosos do mundo. Que não é bem verdade, porque tem a China que não está no G8 e ela já é a segunda do mundo. Está passando de 40 trilhões. Vê só. O poderio de oito países. Se entrar a China ainda nisso, então... Eu fiz menos a conta no meu salário do mês. Se eu der uma esmola de um centavo, eu estou dando proporcionalmente muito mais que os Estados Unidos ajudam as vítimas, etc, etc, no mundo inteiro. Quanto que eles dão seus milhões de dólares. No entanto, rendeu um belo elogio. Porque, politicamente, isso é importante. Aliança agora com os Estados Unidos. Profecia se cumprindo agora. Indicou a necessidade de uma solidariedade global. Falou o Papa na Casa Branca. A liberdade não é só um dão, mas também um apelo à responsabilidade pessoal. Vejam que expressões. Interessante. Agora vocês vão ver que tudo está sincronizado muito bem com aquilo que nós falamos ontem à noite. Levando a um debate público das próprias crenças religiosas. Ou seja, agora nós temos que ver se nós estamos acreditando ou adorando. Orando ou tendo dogmas ou doutrinas corretas. Se nós tivermos doutrinas que não ajudam e que atrapalham na união de todas as religiões e igrejas do mundo. Isso tem que ser debatido. Se isso é conveniente daqui para frente. Pessoas de muitas religiões possam coexistir aí pacificamente. O conceito de liberdade religiosa está mudando agora. Vai estar indo para a seguinte direção. Todos nós temos o direito de não sermos importunados em nossas casas onde quer que seja. Para mudarmos de religião. Ou seja, contra o proselitismo. Vocês vão ver isso adiante. Então, acabou com o trabalho missionário. Bem logo. Talvez no ano que vem ou bem logo nós vamos ver. Bem logo fazer atividade missionária que é chamado proselitismo. Ou também carinhosamente chamado de roubo de fiéis. Será ilegal. Aqui está o símbolo do ecumenismo. Aqui o símbolo da união das igrejas. Outra vez. Outro símbolo. Vocês podem ver o cristianismo lá. Aqui está o cristianismo. O satanismo logo abaixo. Todo mundo junto. Unidos pela salvação do planeta. Uma foto. Igreja quer contribuir. Prestem só atenção numa frase que vai aparecer depois. mais a respeito dela. Diz o Papa. A igreja deseja contribuir. Para a construção do mundo cada vez mais digno da pessoa humana. Vocês viram que agora eu ando cuidando. Quando eu caminho para trás. Porque uma vez. Eu fiz o povo rir. É que eu desapareci. Do palco.